Chove lá fora e aqui faz tanto frio Me dá vontade de saber Aonde está você, me telefona Me chama, me chama, me chama Nem sempre se vê Lágrima no escuro Lágrima no escuro Lágrima, cadê você? Tá tudo cinza sem você Tá tão vazio E a noite fica sem porquê Aonde está você, me telefona Me chama, me chama, me chama Lágrima, nem sempre se vê Mágica, no absurdo Mágica, no absurdo Mágica, cadê você? Nem sempre se vê Mágica, no escuro Mágica, no escuro Mágica, cadê você? Mágica, no absurdo Mágica, no absurdo Mágica, cadê você? Mágica, cadê você? Nem sempre se vê Lágrima, no escuro Lágrima, no escuro Lágrima, cadê você? Mágica, cadê você? Mágica, cadê você? Mágica, cadê você? Mágica, cadê você? Obrigado.